Para tudo o que você está fazendo, principalmente você que é de São Vicente, precisa de tecnologia, qualidade na internet, alta velocidade, fibra ótica é o seu sonho, microchipnet chegou aqui em novo, endereço muito mais amplo, melhor ainda para te atender, tudo bom Lucas? Melhor agora, porque agora a gente tem qualidade no atendimento, total capacidade também no pós-venda, porque a gente tem um suporte excelente. A microchipnet está aqui, nesse local que é maravilhoso, novo endereço e com promoções incríveis, não é isso Lucas? Exatamente, estamos localizados agora aqui na Avenida Senador Salgado Filho, número 271, esperando a sua visita. Agora você tem a oportunidade de mudar a sua vida através da internet. Olha, fibra ótica de alta qualidade, alta velocidade para você, com o suporte que você merece, um call center dedicado especialmente para te atender. Para você que não tem aí aquele suporte, né, que você não tinha antigamente, agora você vai ter. Por quê? Um call center dedicado, não é isso? Totalmente humanizado com a internet que você merece e o que você sempre sonhou. E o melhor, com muitos prêmios para você. Se você já é cliente e já conhece a total tecnologia da microchipnet, você vem até o novo endereço e já participa do sorteio. Não é cliente ainda? Vem para cá, participa também do sorteio. Duas mountain bikes incríveis no dia 31 de dezembro. Você que quer conhecer a loja, também já estoura a sua bola na hora e concorre também a prêmios, não é isso? Corre também a prêmios. Estaremos também fazendo um sorteio de uma sexta de Natal, para você passar o Natal mais feliz aí com a sua família. Olha que maravilha. Tudo isso pensando em você, na sua qualidade de vida e na qualidade da sua internet, o que é incrível. Para você que é de São Vicente, venha correndo com o filho e repete o endereço para a gente, Lucas. Avenida Senador Salgado Filho, número 271. Fica bem ao lado aqui da escola super conhecida, não é isso? Armando Vittarubei. Se você preferir também, siga nas redes sociais e participe do sorteio através das redes sociais. Siga a Microchipnet no Instagram e também no Facebook. Tem atendimento também pelo Telegram, não é isso? Isso, também pelo nosso WhatsApp, 3464-8296. Internet de alta qualidade e também com fibra ótica para você é aqui na Microchipnet, que deseja a você boas festas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho